Atenção! Já vamos com o Arminski logo depois para o final da reta, Sertaneja também melhora, o bloco intermediário vai se agarrando, primeira parte da grande curva e a ponta é de Unique Rock, um corpo e meio, dois com Derrick, segundo no Borgring, terceiro Magic Brooklyn corre quarto, Lampião Herói vai no quinto lugar, os cinco primeiros colocados, Canato corre em sexto, Sertaneja melhorando em sétimo, sete primeiros, segunda parte da curva, Unique Rock no Borgring, carrega pelo lado de fora, no vácuo com Derrick, Magic Brooklyn em quarto, depois Canato e Lampião Herói, Sertaneja melhorando em sétimo, sete primeiros, segunda parte da curva, Unique Rock no Borgring, carrega pelo lado de fora, no vácuo com Derrick, Magic Brooklyn em quarto, depois Canato e Lampião Herói, Sertaneja, Apaino, Olímpico e Edmondo, Big Rodolfo, a seguida Ellen Caliente com o Porto, uma curva de chegada e já entram pela reta final e Unique Rock na ponta, mantendo meio corpo, corpo inteiro pelo lado de fora, com Derrick, carrega e o Magic Brooklyn pegou espaço, já tomou a segunda e vem atrás e Unique Rock domina, Magic Brooklyn foi para a ponta com Derrick, segundo Lampião em terceiro, Unique Rock vai brigando com o Olímpico e Edmondo pelo quarto, Canato se ganha pelo terreno lá por dentro, cruzaram os trezentos com Derrick, carrega pelo lado de fora, já vai buscar o primeiro lugar e Canato esparramando lá por dentro, Saúde, já vai emparelhar e dominar, dominou, veio para a ponta, Canato dominou a carreira, tirou meio a cabeça para com Derrick, Magic Brooklyn volta por dentro, obrigado pelo segundo, Canato, Magic Brooklyn, com Derrick, emparelhados, cruzam a faixa final, depois o Lampião.